Gêmeos, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Aqui quem fala é a Lívia. Eu sou terapeuta integrativa, taróloga e convido você, geminiano, geminiana, a participar da sua leitura. A leitura é terapêutica e intuitiva. Gêmeos, não vou aceitar ainda porque eu vou cortar outra vez. Se você quiser pegar um copo com água, a minha já está aqui, faça isso. A água vai receber a energia dos cristais reiki. No final da leitura é só você consumir. Gostaria de lembrá-los que a leitura é coletiva, então tem que adaptar as informações recebidas aos acontecimentos da sua vida. É uma leitura geral e é atemporal também. E isso também é necessário adaptar. Tá bom, gêmeos? Espero ser portadora de boas notícias. Peço autorização para acessar o campo de vocês. E olha, se a mensagem não for para você, libera. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar pedindo uma carta que represente o momento atual de gêmeos. A lua. Clarifica a lua. Aquela hora o nove de ouros virou, né? E agora o nove de copas. Clarifica essa situação para a gente. O eremito. Eita, voou uma aqui de lado que eu vou aceitar. O de pendurado. Que vem na posição de obstáculo, tá? Quatro de ouros. Sete de copas. Aqui no fundo eu tinha visto, gente, então eu vou mostrar para vocês. Cinco de copas. Gêmeos, você ficou se sentindo aí chateado, chateada com alguma situação? Tá relacionado à família? Muito provavelmente à carta da lua ou alguma situação importante do seu passado. É como se uma família, um casal, um grupo tentasse alcançar estabilidade? Só que tem essa carta das ilusões. Tá tudo torto aqui, né, gente? Tem a carta das ilusões aqui. Ai, o caminhão da coleta, gente. Vai ficar um barulho, mas eu vou parar um pouquinho enquanto ele pára. Pronto. Gêmeos, eu tô gravando a leitura. Hoje é sábado, né? Tô gravando e eu gravo e já posto. E aí é cedo. E normalmente eu não gravo de sábado, assim, esse horário. E aí eu nem lembrei que ia passar o caminhão. Desculpa, vamos lá. Aqui é o seguinte. Um problema muito sério com dinheiro na família. Só que havia uma resistência ou uma nuvem, porque aqui fala de ilusão, em enxergar onde estava o problema. Pelo que eu tô entendendo, até aqui. Como se você, gêmeos, ou a pessoa da família, as pessoas, né, com quem você tá lidando, ficassem com muita cautela pra conseguir passar por um período difícil. Pra outros casos, você tentou consertar a situação com toda a sabedoria, com toda a sua experiência. Mas ainda assim, tinha um medo aqui. O dependurado. Que caiu aqui. Lembram? Caiu da minha mão, assim, ó, sozinho. É assim, é como se tivesse uma saída, assim. Mas vocês não conseguiam enxergar ou tinha alguma influência, vamos entender. E você vai saber o que que é a carta do as de espadas. Tem uma verdade pra vir à tona aí. A carta do as de espadas, a carta da força, a carta do imperador. E olha, tá relacionado a uma mentira, gêmeos. Tinha alguém mentindo pra gêmeos. E tá relacionado, sim, ao setor financeiro, aos recursos. Mas pode ficar sossegado, sossegada, que você vai saber de tudo. Ó, essas mentiras te paralisavam no lugar. Pode ter até a questão de recursos escondidos, gente. Pra cada um vai ser uma situação diferente. Gente, eu tive que parar o vídeo porque a câmera tava escorregando do tripé. Mas vamos lá, o que importa são as cartas. E vamos voltar aqui à mensagem. Então, a gente vê, gêmeos, com essa carta da força que caiu aqui agora. Junto com a carta do imperador, as duas vêm com o lado sombra. De duas, uma. Ou você tava lidando com alguém, com a personalidade que eu vou falar agora. Ou você quem tava fazendo isso. Uma das partes aqui na situação, gêmeos, não tava agindo racionalmente. E eu acredito que seja o outro lado, a pessoa com quem você tava lidando. Então, fala de falta de disciplina, fala de imaturidade, fala de teimosia. Essas cartas. E aí, até por conta da imaturidade da teimosia, essa pessoa que você trouxe aqui pra mesa, ela age de acordo com os sentimentos. Ela não leva em consideração, na hora de tomar a atitude, o racional. Ela age de acordo com os sentimentos. Mas os sentimentos estão desequilibrados. Então, você já viu onde que vai dar isso, né, gêmeos? Uma pessoa que não tem jeito nem tato pra lidar com você e com os outros. Então, essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. A outra é, alguém fez com que você perdesse a razão. No sentido de deixar a emoção falar mais alto naquele momento. Aqui pode ter tido, inclusive, um desentendimento onde isso aconteceu. Mas, existe essa tensão. E essa tensão é criada por causa de uma situação que está escondida. A lua. Mas, as de espadas vêm à tona. E você saber dessa informação, dessa situação, desse caos, gêmeos, vai fazer com que você enfrente um obstáculo. Porque, lembra, tinha alguém atrapalhando aqui a família, o casal ou você. A carta do Eremita Fala da sua sabedoria ao lidar com a situação. A carta do Eremita representa que é a conexão com o lado espiritual. Então, você toma as atitudes baseado, baseada na sua intuição. E isso é muito bom. E é essa sua forma de agir, a sua postura, que vai fazer com que essa verdade venha à tona. Tirando a máscara de quem está sendo representado aqui pelo Sete de Espadas. Alguém que travou a sua vida, gêmeos. E olha, deixou você aqui. Quem que atrapalhou a sua vida desse jeito? Em que setor isso aconteceu? O Cinco de Ouros. Eu sempre falo que é a carta do pouquinho, gêmeos. Sabe? Daquela coisa de miséria. Eu estou vivo, mas eu não tenho comida, eu não tenho saúde, não tenho recursos, não tenho nem roupa quente. E pode falar de sentimentos. Então, o relacionamento existe, mas eu fico aqui recebendo miséria. A pessoa não entrega o quanto eu entrego, ou o quanto eu deveria, ou o quanto eu esperava, ou o quanto é justo. Então, A carta dos Anamorados. Vamos entender? Clarifica pra gente o que está no oculto. Que mentiras são essas? Está ligado a carta dos Anamorados, Tarô? Porque a carta dos Anamorados veio no oculto. Rei de Ouros. E dez de Ouros. E oito de Copas. Gêmeos quiseram correr com você, daí de onde você está, ou de algum lugar. Uma empresa. Quiseram tirar você da sua casa. Tentaram fazer com que você deixasse uma situação, ou se afastasse. Não sei se conseguiram. E está ligado ao seu setor financeiro, profissional. Clarifica essa situação pra gente. Olha, é isso mesmo. Tentaram atrapalhar. Olha quantas cartas de Ouros tentaram atrapalhar a sua vida financeira. Eu diria que conseguiram, por aqueles cinco de Ouros. Né? Que veio. E é o contrário. É justamente o oposto, tá? O cinco de Ouros, que é aquela carta que eu falei que é do pouquinho, da miséria. É o contrário dessas duas. Aqui é a abundância. A fartura. Bloquearam isso na sua vida, gêmeos? Bloquearam um novo. Uma nova chance. Uma oportunidade. Uma nova fase. Um início promissor. Só que é no oculto. Ah, é isso mesmo, gente. Olha aqui a carta do diabo. Te prenderam aí, de alguma forma, em ilusões. Pode ser na empresa. Clarifica a carta do diabo que apareceu no fundo. Pra que você não fizesse uma mudança na sua vida, gêmeos. E aí, olha aqui. Pra cada um vai falar uma coisa. Outra coisa que tá vindo de recado aqui. Muito amarelo nesse jogo. Desequilibraram o seu chakra do estômago. O chakra do plexo solar. Você pode fazer visualização, tá? Ouve algum mantra e visualizar a luz amarela. Que esse chakra é amarelo. Não vão conseguir impedir você de manifestar. O que que gêmeos fez que tá superando essa situação complicada? Ah, você buscou, né? Olha aqui. Você buscou a espiritualidade. Você se recompôs. Se recuperou. Se regenerou. E se jogou aqui em uma nova situação, gêmeos. Mesmo contra a vontade dos outros. Clarificar a situação. É isso, gente. Rei e rainha de ouros. Aqui muito forte um casal. Que vai estruturar a vida, gêmeos. Porque quem tava aqui. Quem é essa pessoa que tava aqui no oculto, tarô? Olha. Três de espadas. Alguém que traiu vocês, gente. Uma pessoa querendo manipular a situação. Cavaleiros de espadas invertido. E o três de espadas. Olha aqui. Se essa pessoa não teve quem armou pra você. Quem não te entregou a verdade. Olha se essa pessoa não teve a intenção de te atrapalhar. Olha como se não foi maquinado. Gêmeos. Olha quantas espadas de ar o pensamento. Foi tudo pensado. Clarifica quem foi essa pessoa. Quem é essa pessoa. Tá no oculto. Tá vendo? A pessoa é tão covarde que ela não se apresenta. Então você nem imagina. Nem imagina quem é. Essa rainha de espadas que tá fazendo cortes aí na sua vida. Tá? Tá cortando sem que você saiba. Tá conseguindo ter acesso. Te colocar em conflito. Só que vem uma justiça por aí. As coisas serão equilibradas, gêmeos. Essa pessoa vai cair do cavalo. Porque é o universo agindo. Tirando você aqui dessa situação de conflito. E olha. Estruturando a sua vida. E olha aqui. Gente. Se era relacionamento afetivo. Vai ter uma reconciliação aí na sua vida. Pode ter tido inclusive traição. Tá? Mas é como se a pessoa agora quisesse. Ó. Estruturar. Agir diferente. Qual é o conselho pra gêmeos que se conectou aqui? Gêmeos. Tem uma situação que você vai perceber que não tem outra alternativa. Se não deixar ela ruir. Deixar essa torre vir abaixo. Porque é a partir disso que você reconheceu. Recupera a sua saúde emocional. Olha os pés dessa rainha aqui na água. A rainha de copas. E olha aqui. A imperatriz. A abundância. A fartura. A colheita. Abundância de recursos e sentimentos. Sensação de segurança. É o apoio. E esse casal aqui também. O apoio. O rei de ouros e rainha de ouros. A estrutura. Os pés no chão. Tá? Então é isso que vem pra sua vida agora. Mas tudo isso depende de que uma estrutura caia. Assim que essa verdade vir à tona. E eu tenho a impressão que você não vai ter outra alternativa. Se não encerrar aí uma situação que já foi além de onde deveria ir. Tá, gêmeos? É isso. O conselho é pra você. É, esse é o conselho pra você. E depois, olha. Vem uma fase de contribuição. O apoio que foi mencionado aqui. Tá? Se você quiser falar comigo, gêmeos. Você pode me chamar no WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Agradeço a sua curtida no vídeo. Agradeço a sua inscrição aqui no canal. Se você tiver interesse de uma leitura só na sua energia. São várias opções de período que tem pra você escolher. A partir de 20 minutos. Então, me chama no WhatsApp e eu te explico como funciona. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Se você colocou a água pra receber a energia reiki, agora é só consumir. Bom fim de semana e até a próxima leitura, gêmeos.